Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil Gente, esse é o Condomínio Blue aqui em Shangri-La, esse condomínio é um condomínio novo, que foi consagrado, já tem muitas casas aqui Ele está localizado na praia de Shangri-La a mais ou menos, aproximadamente 1,6 km do mar, região central aqui da praia Para quem é novo aqui no canal, o Shangri-La fica no Rio Grande do Sul, distante a 120 km da capital, Porto Alegre E essa aqui é a fachada da casa que eu quero te mostrar, olha que fachada linda, olha que retas arquitetônicas maravilhosas Arquitetura contemporânea, ripado, aqui tem um detalhe preto em alumínio e concreto aparente Vamos conhecer essa casa? Olha só, aqui nós temos uma dormente, aqui gente, três dormentes que fazem a entrada da casa aqui Aqui estacionamento para o seu carro, tá bom? Não tem garagem coberta, aqui estacionamento O terreno aqui é 11 por 25, a casa tem 250 metros de área construída e está à venda mobiliada por 2 milhões 480 mil reais Baratíssimo Gente, pelo que a casa oferece, é barata, você vai ver, uma casa linda com piscina, nós temos 4 suítes, uma terra, espaço gourmet, vista para o lago, pertinho do clube Sem mais delongas, vamos entrar, ó, eu deixei aberto aqui, porque normalmente só entra pela porta principal do proprietário Então, como você é o primeiro que está vendo o vídeo, você é o proprietário, então vamos entrar pela porta principal Olha só, gente, olha a vista que nós já temos, só fechar a porta aqui Olha a vista que nós já temos, gente, na entrada da casa aqui, gente É um sobrado, um condomínio de luxo aqui, gente, ficou pronto Há pouco tempo esse sobrado, o proprietário acabou colocando algumas mobílias fixas Pé direito duplo, concreto aparente, as luminárias diretamente no concreto Lindíssimo, aqui nós temos um piso porcelanato de 80 por 80 Eu acho que é 1 por 1, vou confirmar, é grande aqui o porcelanato Essa é uma lareira a lenha, gente, a lenha E ela tem um concreto aparente, gente, olha só que bacana isso aqui, vou te mostrar, ó Olha que detalhe sensacional, gente Isso aqui é um concreto que foi feito na concretagem da laje Então isso aqui, tu imagina só, é uma tábua inteira que foi formada e desformada e ficou assim Olha que legal, gente, é que nem você colocar o pudim na forma para ficar redondinho Olha que exemplo, né? Coisa de gordo Exemplo do pudim, né? Mas vamos lá, gente, olha só, a casa é linda, pé direito alto Aqui tem um sofazão, mesa de centro, duas poltronas lá Aqui, gente, tranquilamente, na parte de baixo, aqui nós temos uns 100 metros entre sala, estar, jantar E a cozinha que o Espaço Grumel te mostrar Olha essas escadas aqui, gente, são escadas suspensas direta na parede, tá, gente? Aqui, gente, em concreto Essa casa tem um estilo bem minimalista, assim, tipo o mínimo possível Mas também arquitetura contemporânea Aqui uma sala de jantar A mesa já tá aqui Oito lugares Linda também, maravilhosa Olha só, você tá jantando aqui Você tá enxergando o lago lá no fundo Olha que bacana, ó Antes de nós irmos lá, eu quero te mostrar a suíte terra A nossa famosa suíte O vovô e da vovó, né? Olha só, uma cama de casal Aqui, cabeceira MDF Guarda-roupa, duas portas Aqui nós temos um nicho, gente, ó E foi pensado bem bacana esse detalhe aqui Ele é tipo um triângulo, um hexágono Ou um triângulo equilátero Quem é bom em matemática aí? Quem lembra? Calcular a área desse triângulo aqui Olha só isso Lá em cima dá pra você ter uma ideia Ao invés de ser um quadrado Foi um triângulo Ficou bacana demais Coloca a TV ali Pra energia elétrica e TV Já tá ali a cabo Esse aqui é o banheiro da suíte terra Um box aqui de vidro, nicho, chuveiro a gás Legal essa porcelana aqui, gente Essa aqui é a suíte, então, terra Aqui na frente da suíte terra A gente tem um lavabo Aqui é o banheiro para as suas visitas, né? Lavabo de acus sanitário Já com a cuba aqui esculpida Na sobrecuba E agora sim vamos pra Parte mais linda da casa, gente Olha aqui, gente Esse teto de concreto aparente Com as luminárias Embutida diretamente na laje E aqui a gente tem uma ilha, gente Com fogão top Um fogão aqui, gente, ó Mundial 5 boca Mais aqui uma torneira Estilo cantor casual Olha essa aqui Olha, você tá cantando aqui na torneira Lavando louço e enxergando o lago Gente, isso aí não tem preço Aqui a gente tem uma lixeira, gente, também, ó Bota a sacola aqui da lixeira Aqui a torneira Amando comando Aqui tem um detalhe Bem interessante, tá? As aberturas São de alumínio Elas vão até lá A ponta E elas também entram Pra dentro da parede Aqui, gente Eu acabei colocando Elas todas aqui pra dentro Muito bacana Dá muito mais Sensação de amplitude Espaço Maravilhoso, né? Essa é a churrasqueira Nossa churrasqueira Quer dizer A nossa não, né? É sua churrasqueira Pode ser a nossa Só porque eu vou assar Pra você, cara Quando você comprar Essa casa aqui, né? Então aqui é a churrasqueira, tá, gente? Aqui já tem um fogãozinho Com o que toco Doas bocas Pra você fazer um chá Que esquentar Aquela carne que sobrou De meio-dia Pra fazer de noite Mais armários aqui Tem uma cristaleira lá Mais armários aqui Gavetas aqui embaixo Aqui uma geladeira, gente Ó, daquelas top Uma filco ainda Vamos abrir Eu sou curioso Ó Olha quanto que cabe De água aqui dentro, gente Olha só Não tem champanhe geladinho Pra você Mas te dá um jeito, tá? Aqui a torre quente Forno e micro Mais armários aqui em cima também Aqui tem um ripadinho De madeira, gente Ó Ficou top isso aqui MDF Aqui à esquerda A área de serviço Meus caros, ó Eu não consegui Ligar duas aqui Mas Dá pra ter uma boa noção Os juncos já estão ali Aqui a porta Que sai Lá na rua A casa também tem Entrada por aqui Pela área de serviço Lá da frente Agora deixa eu te mostrar Aqui, gente Essa piscina Olha que top isso aqui Meu cara, ó Vem cá Aqui embaixo A gente tem Uma madeira tratada Aqui, gente Madeira Aqui a gente tem pedras Tá, gente Pedras cachambu Elas não deixam esquentar Você pode pisar aqui No sol Que não esquenta o seu pé E aqui, gente Ficou uma graminha Pra quem curte Pisar na grama, né? Olha que top, né? Você tá aqui, ó Tomando banho Na sua piscina E tá enxergando o lago Que maravilhoso, né? Eu quero te mostrar Aqui debaixo A fachada da casa Aqui atrás É tão bonita Quanto a frente Esse aqui é o lago Do condomínio É o lago maior Do condomínio aqui Condomínio Blue Lá na frente Aquela casinha lá A gente já é Um espaço gourmet Com piscina Com borda infinita Pro lago A portaria lá Onde passou aquele cal Não sei se conseguiu ver Mas é por ali E agora eu vou te mostrar A fachada Olha que linda, gente Aliás Não é puxar o saco Dos gaúchos, né, gente? Mas vamos falar A arquitetura gaúcha Se não é a primeira Tá bem perto Se é a primeira Do Brasil Ou da América, né, gente? Fala pra mim Você sabia que uma casa Em Orlando Uma casa em Orlando Não tem Essa fachada bonita Não é bonita Ela é praticamente Drywall E madeira Mista E vou ser sincero É uma primeira E o preço Que lá, gente É caríssimo Que oferece aqui Se uma casa Dessa aqui Tivesse lá Casas americanas Vão se apaixonar Qual é a dica Pra você, arquiteto? Vai, Orlando A única O único local Que compara um pouco Com a arquitetura Quase cair aqui, gente O único local Que é um pouco Parecido aqui É se você for Pra Beverly Hills Califórnia Maribu Esse lugar É um pouco Parecido Com a arquitetura Mas aí Estão falando De outro padrão Deixa pra lá A piscina, gente Tem um deck Molhado aqui Tem um degrau Aqui, tá, gente? É uma piscina Com tamanho padrão É um metro e quarenta Eu acho A parte mais funda E ela tem um desnível Que vem de lá pra cá Bom, quando você vier Tomar posse da casa A gente manda Dar uma limpada nela Beleza? Vamos subir Eu quero te mostrar Então A parte de cima Lá nós temos Três suítes E uma vista linda Pro lago também Olha esse pé direito Lindo, gente Olha Tem um vidrão lá Que legal Vamos subir na escada Agora Que tem os degraus Suspensos Vamos lá, então Concentração Murcha a barriga Pra ficar mais leve Ai, ai, ai Tô brincando Tem que brincar, né, gente? Eu brinco, né? E falo, né? Onde é alegria Aí Adeus Olha só Aqui tem um espaço, gente Fez um Vamos botar Dá pra fazer um home Alguma coisa Botar um computador aqui Ali tem um armário Deixa eu abrir aqui Pra ver Ó, tem um armáriozinho aqui Aqui a gente tem um aéreo De metalon e vidro Né? Olha só Bem básico Mas também bem bonito Tem os ledzinhos As luminárias, né? Lá em cima E olha a vista aqui Fica bem passando Ó Olha só Linda casa, né? Agora eu vou entrar Na primeira suíte Aqui de cima Olha só Acabamos de entrar Aqui o banheiro Então da primeira suíte Linda Maravilhosa Gente, essa casa aqui Por R$2,480 Pelo que ela oferece É boa a concorrência dela Com as outras, hein? Tá uma localização Privilegiada do condomínio Tem quatro suíte Tá mobiliada Aqui então Uma cama de casal MDF cabeceira Ar-condicionado Split Aqui nós temos Uma sacadinha, gente Ó Olha que legal Alumínio Tela mosqueteira É mosqueteira Que é os três mosqueteiros Ou mosqueteira de mosquito Qual que é certo? Você pode me dizer? Ó Aqui a gente tem Uma sacadinha Olha que bacana Aqui nós temos Parafeitor de vidro Olha que legal Lá, gente É quase Tem descoberta Tá bom? O padrão Aqui do condomínio Tá, gente? Os terrenos São um pouco menores Tá? 11 por 25 Então as construções São um pouco menores E isso também Impacta no preço Que também É um pouco menor Tá bom? Mas a qualidade A arquitetura É totalmente elevada Vem cá ver o resto Vem cá Olha só Ali um guarda-roupa Doas portas Espelhado Rico Espelho Agora eu quero te mostrar Essas suítes aqui Olha que lindas Essas duas suítes Aqui dos fundos Aqui, gente Ó Que suíte Que tem uma vista Linda pro lago Controle tá aqui Gente, pra fechar E abrir A veneziana Automatizado Ali o espaço Pra você colocar O seu televisor Aqui um guarda-roupa Doas portas Vamos abrir aqui Pra você ver Olha só Guarda-roupa Doas portas Espelhado Aqui o banheiro Dessa suíte Olha só que top Ó Aqui uma Uma cuba sobre cuba De São Gabriel Preto Esculpida já diretamente Espelho Aqui, gente Ó Um box de vidro Já, gente Prontinho Com chuveiro A gás Nicho Tá ali Olha só Vou fazer uma experiência Aqui pra você Tá vendo o sanitário aqui? Olha só Você tá no sanitário Meu cara Isso aqui é muito privilégio Tá no sanitário Aqui Tá vendo o lago Olha só Que doido Gente Que top Você vê no sanitário Alguns Quase toda A maioria Traz o celular Pra cá Fica aqui Curtindo essa paisagem As coisas fluem Muito mais fácil É mais fácil Pra você fazer Ai Ai meu cara Que loucura Que loucura, né Sentar no sanitário Enxergando o mar Você grita Mulher Me alcança o papel Ó Aqui então Na cama de casal Ali o ar-condicionado Split Gente Quero que você Responda pra mim Aqui Olha só Você prefere Vista Vamos lá Vou fazer uma enquete Aqui rapidinho Vista pro lago Vista pro mar Ou vista pro vale Pra quem não sabe A gente também Tá trabalhando Na Serra Gaúcha Em breve Na capital também Então A gente tá mesclando Vídeos aqui Vídeos lá Pra você que é novo No canal Você que curte Mar Serra Curte lago Né Então Quero que você Diga pra mim Você prefere Lago Serra ou mar Aí a gente vai Fazer conforme A maioria Decidirem Aqui nessa suíte Meu cara Tem também Tela mosqueteira Aqui E aqui tem uma sacada Vou dizer que é um terraço Já né Maravilhoso Que você tem uma vista Panorâmica pro lago Lindíssima Aliás Interage com a outra Suíte ali Dá pra você Acordar o seu cunhado De manhã cedo Até vamos ir por lá Vem cá Vamos ir por lá Vou fechando Essa aqui Ó Quer apertar O botãozinho Olha só Que bacana Se eu subir Ficar brincando A tarde toda Tô brincando Gente Criança é bênção Tá Olha só Vamos acessar Então agora aqui A suíte Número 1 Vamos dizer assim Né Vamos abrir ela aqui Você abre comigo então 3 Vamos lá então 1 2 3 Fominha Não quis nem deixar O espectador Abrir junto Enquanto abre aí Nós vamos explorando Tá Uma cama de casal Cabeceira MDF Ar-condicionado split Aqui tem os espiardinhos Do lado Com vidro Pra você ver o telefone Tocar Cariar no seu rosto E acordar cedo Aqui um guarda roupa Três portas Espelhado Olha só gente Se formando A vista atrás de mim Do lago Olha que top Vistão pro lago Né Guarda roupa Três portas Deixa eu ver aqui Pra você ver Olha que top Gente Cama de casal Maravilhosa Olha que vista Sensacional Maravilhosa Gente Não sei se vocês Conseguem ver Vou mostrar pra vocês Algo que eu vi aqui Lá na frente Tem uma madeirinha Será que botaram Uma rede Pra pescar Ai Gente Aqui meu cara Até os peixes São alto padrão Você não tem noção É outro nível Aqui tem um canteirinho Uma hortinha Gente O vento acabou Derrubando os vasos Mas dá pra você Cuidar aqui Que vai ficar maravilhoso Olha só gente O que trabalho Essa madeira aqui Gente Pera o cantinho 45 graus Madeira tratada Pintada Diretamente Ali gente Conecta com o concreto E o concreto Dá aquela aparência E minimalismo Né Tudo simples Mas também sofisticado Alterração Gente O sol tá se pondo lá Ainda dá vontade De acabar esse vídeo Mas não tem que acabar Né Vamos lá Já deu mais de 16 minutos Meu Deus do céu Olha só Aqui é o banheiro Essa suíte Então gente Uma cuba São Gabriel Também esculpida Aqui gente Ó A água desce Aqui É mágico Some A água desce É mágico Esculpida Aqui Aqui a gente tem Então o box Tá gente De convido Já Chuveiro a gás As venezianas Aqui Convido O boreal Mas se você Abrir um pouquinho Olhar De lado Para o outro Você enxerga O lago Até tomando Banho Que top Né gente Essa casa Tá à venda Pode ser sua Se você tem Um imóvel Aqui em Xangri Lá Ou Na Serra Gaúcha Ou até mesmo Na capital Quer que seu imóvel Apareça aqui no canal Chame a gente Ou se você tiver Imóvel Qualquer lugar do Brasil Chame a gente A gente pode conversar Fazer um vídeo Igual esse aqui Cinematográfico Para você Tá bom E se você Viu o vídeo Até o final Muito obrigado Quero te agradecer De coração Deus abençoe Seu dia E sua semana Tenha um contato Link para o site Aqui embaixo Se você quer Vim ver o imóvel Tá bom Espero que você Gostou Que você venha Vim ver o imóvel Chame a gente E Deus abençoe Seu dia E sua semana Até o próximo vídeo Tchau gente Um abraço Seu amigo Corretor